Tô tentando gastar menos dinheiro Tô tentando andar menos de Uber, cara Eu tava gastando muito dinheiro com Uber aqui em São Paulo Porque o foda aqui em São Paulo é que, tipo Eu não sei se você sabe, mas aqui em São Paulo Todos os carros que estão na rua são Uber Todos os carros Tem uns carros que o dono nem sabe o carro dele é Uber O cara tá dirigindo de boa, do nada entra alguém Fala, vamos pro centro Ele fala, meu Deus, virei Uber, fodeu Foda-se a engenharia, já era Agora, começar uma nova vida Não, cara, porque o Uber é muito fácil O problema do Uber é que a gente fica tentando se convencer Que compensa muito andar de Uber, né Porque é impressionante, eu vou sair de casa Eu penso, se eu for de metrô, eu vou gastar 4,40 Se eu for de Uber, eu vou gastar 55 Pô, pensa muito mais de Uber, porra Cara, porque é muito fácil Eu não sei se já aconteceu com vocês isso aí Mas eu odeio quando eu tô sem bateria E eu tenho que pedir pra alguém chamar o Uber pra mim Porque aí eu tenho que ir a viagem inteira Fingindo que eu sou a pessoa que chamou o Uber, cara E é horrível isso aí Outro dia eu entrei no carro O motorista olhou e falou Priscila? Falei, eu mesma Não, eu tava gastando muito dinheiro andando de Uber, cara Duas semanas atrás Eu fiz um show aqui no Minhoca no domingo E aí no final do show eu chamei o Uber pra ir pra casa Aí não tinha nenhum carro perto Aí tive que aceitar um Uno mesmo Não, porque tem gente que não gosta Eu não ligo de andar de Uno Tem gente que não gosta de andar de Uno Eu não ligo muito de andar de Uno Eu até prefiro porque é mais barata a corrida no Uno Eu não sei se você sabe Mas no Uno todo Uber já é compartilhado O motorista divide o banco dele com a minha perna Que não cabe a praça Aí eu chamei o Uber Quando o cara chegou O motorista era um senhorzinho de idade Aí eu entrei no carro Quando eu entrei no carro Ele falou assim Boa noite, seu Lucas Seja muito bem-vindo Eu sou seu motorista de Uber Eu pensei, ok Bateu a crise Tô pegando Uber com o Príncipe Charles agora Porque ele falava tudo certinho Ele falava assim Se quiser tem água e bala aí atrás Eu não tenho a bala que sua idade gosta As sete belas Mas tenho a bala de própolis Porque todo velho tem própolis em tudo, né Tudo tem O velho sempre tem própolis Tem umas coroas que tem calcinha comestível de própolis Tem tudo, cara Porque o velho vira noiado com própolis Já viu o velho na rua com própolis? Ele tá caminhando Do nada ele puxa um spray do nada Sai andando aqui assim Tem todo ninguém O cara vira um Ele treme com o própolis Aí eu falei pra ele Não, não, não quero não Ele falou assim Vai se arrepender se não pegar essa bala Porque essa bala limpa tudo Aí eu falei Não, beleza Pra não fazer desfeito Eu aceitei a bala Eu peguei ela Aí abri Aí botei o plástico no bolso A bala no outro Só fingi que eu comia ela Muito boa essa bala Comecei a falar igual o cara Ele era um senhorzinho legal Ele falava tudo certinho Ele falava todo educado Por onde é que eu posso seguir o GPS? Falei claro Que possa a senhoria quiser Vamos aí Ele era um senhorzinho Aí ele pegou e ligou a rádio Começou a tocar música clássica Começou a tipo Que nunca tinha sido tocada no Uno Na história da humanidade Eu jurava que ia começar um remix do nada Começar um funk no Uno E aí a gente foi indo na viagem E ele ia falando assim Não, porque a temperatura está muito agradável Me lembra muito a Inglaterra E eu pensando Será que ele não precisa de um sugar baby? Não? Porque eu posso ser fácil Se ele quiser me adota agora Aí a gente foi indo Quando eu estava quase chegando perto da minha casa A gente parou no semáforo E ele estava parado no semáforo E ele começou a falar assim Não, porque essa região é muito bela Gosto muito dessa região aqui Só não gosto igual a bala de brópolis Mas o resto eu gosto tudo aqui E aí ele estava falando Quando ele foi falar Continuar a frase Eu juro pra vocês Vem um carro atrás da gente E deu reto assim Pá Cara, aí eu e o Velho A gente foi pra frente Eu não sei o que aconteceu nesse momento Mas ele sintonizou Uma outra frequência interna Dentro dele Porque na hora que deu a batida Na hora ele soltou Mas que porra é essa? E eu fiquei mais assustado Com a mudança dele Do que com a batida em si Porque esse Velho Ele virou um monstro do nada Ele saiu do carro Cara, com uma rapidez Ele começava a apontar pro carro Falando Que porra é essa? Mas que porra é essa? Porque eu acho que ele nunca tinha ensaiado Outro palavrão na vida dele Ele só conseguiu falar Que porra é essa? Ele não tinha desbloqueado Puta que pariu ainda Aí ele é assim E aí saiu a mulher do carro De trás da mulher E saiu falando Moço, desculpa Moço, perdão E ele Que porra é essa? E eu no carro Aí eu pensei Cara, eu não vou ficar esperando aqui Aí eu peguei e decidi sair Porque eu tava perto da minha casa Eu falei Não, eu vou sair Eu vou embora Aí quando eu saí do carro A mulher me olhou mais assustada ainda Porque eu acho que ela não sabia Que cabia duas pessoas no mundo Aí ela ficou me olhando assustada Eu falei Calma moça Eu sou apenas passageiro aqui do Uber Eu tô perto da minha casa Então eu vou a pé pra casa aqui Tá tudo bem Espero que vocês resolvam Ainda tudo certo Beleza? Muito obrigado aí E até mais com vocês Quando eu virei pra ir embora Eu escutei a mulher falando pro senhorzinho Moço, deixa eu só explicar o que aconteceu Eu pensei Vou só ouvir o final também, né? Já que tamo aqui Aí eu voltei E ela falou assim Moço, deixa eu explicar o que aconteceu O senhor não vai acreditar Aí ele falou Por quê? Tá que porra Tá bêbada, né? Tá bêbada Porque isso é uma vergonha Ele virou um bóris casói do Naro Ela falou Não, não Moço, deixa eu explicar o que aconteceu O que aconteceu é que eu tava parado Atrás do senhor E aí sem querer Me deu vontade de espirrar Quando eu espirrei Eu pisei junto no acelerador Aí eu pensei Valeu a pena ter ficado Porque Porque era a última desculpa Que eu esperava ouvir de alguém, cara Me deu vontade de falar Olha, parabéns Cinco estrela pros dois, viu? Senhor pelo sotaque E tu pela criatividade Não, cara Eu não esperava essa resposta Aí o cara falou Não tá bêbada, então? Ela falou Não, não, moço Eu tô só gripada aqui O que aconteceu Eu bati no senhor Quando eu fui espirrar Desculpa, foi meu erro Não tem problema Eu vou pagar Vou resolver tudo Eu só quero saber o que eu preciso fazer Pra resolver Aí ele falou Eu tenho uma bala de brópolis aqui Que é essa bala Bom, esse foi o final do meu vídeo Então é isso aí Não tem mais o que te fazer aqui Na verdade Tu tem que fazer Se inscreve aqui no meu canal Vai Tu não tá fazendo nada Eu sei que tu tá quase abrindo a calça Pra fazer bobagem Então Clica nesse botão aqui embaixo Se inscreve no meu canal Porque aí tu consegue ver meus próximos vídeos E se tu gostou desse vídeo E tu assistiu Assiste esses outros dois aqui Esses outros dois aqui São interessantes Esse aqui é bem legal Esse aqui Mais ou menos Mas assiste esses dois vídeos E aí Me fala o que tu achou Beleza? Se tu não gostou de nenhum dos dois Procura vídeo de gatinho no YouTube Tem vários vídeos de gatinho Ou abre a aba anônima Que lá tem bastante coisa legal Valeu